E agora nós vamos ao vivo, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o Grupo RCN de Comunicação com os destaques da nossa capital. E ele já está aqui comigo, Gerson Basuf, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Como que está a nossa capital e quais os destaques de hoje? Bom dia, Mari Medan, para você e para todos aí em Três Lagoas. Faz tempo que eu não converso com você aqui no TVC. Olha, aqui em Campo Grande está calor, viu? Está muito calor nesses últimos dias e hoje também prevalece. Nós tivemos também, nesta semana, e abordamos esse assunto. E aí um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia falando sobre as ondas de calor que vão chegar em alguns estados do Brasil e entre eles Mato Grosso do Sul e Campo Grande também está inserida também nas cidades que vão receber essa onda de calor. Por aqui a máxima esperada para hoje é 34 graus. Nesse momento já faz 32, então é um calorão por aí e esse calor, inclusive, vai ser um dos desafios para os pilotos da Fórmula Truck aqui em Campo Grande neste final de semana. Bom, esse é o assunto, esse é o destaque de hoje. A temporada 2024 da Fórmula Truck terá início aqui em Campo Grande, neste final de semana, com o maior número de participantes em abertura. Desta vez, então, serão 36 pilotos divididos em duas classes que foram renomeadas. A classe principal passa a se chamar Super Truck Pro, também a classe de acesso, sendo a Super Truck Elite. Neste ano, o formato é o mesmo do ano passado. Nós também tivemos uma etapa da Fórmula Truck passando aqui pela capital no ano passado, com as duas classes treinando em separado e correndo em conjunto, mas espaçadas, lógico, para um intervalo de segurança. Ambas as classes possuem 18 caminhões a inscritos e esse crescimento já está fazendo a organização pensar em realizar corridas separadas a partir do ano que vem. Quem sabe a gente consiga isso. Do ano passado para cá, nós tivemos 14 movimentações interessantes e, entre elas, eu vou destacar as estreias. São quatro pilotos estreando este ano na Fórmula Truck e, entre eles, está Márcio Giordano. Ele é um piloto que eu tive a hora de entrevistar durante o jornal CBN Campo Grande. Quem acompanhou o nosso jornal pela manhã também pôde ver a entrevista com o Márcio Giordano e também a entrevista com o André Tolobri, que também é empresário dele e também está inserido nesse contexto da Fórmula Truck. É o empresário do Márcio Giordano. Inclusive, a gente falou com ele sobre isso. Ele falou sobre a estreia. Ele vem aí de uma história do Tati, das corridas de carro, mas agora, então, será a estreia dele pilotando, então, o caminhão dessa vez. Ele está bem confiante, ele se preparou, ele já tem o conhecimento também da pista, mas também falamos com ele sobre o calor, tá? E ele disse que esse realmente vai ser um desafio no final de semana, no domingo, mais precisamente, no dia de amanhã, que é quando vai ser a corrida dele, tá? Então, ele falou que, porque a gente sabe, vai fazer o calor aí de 35, 37 graus, mas dentro do caminhão, ali, quando você está com um aleco, tudo, o caminhão todo fechado por segurança, lógico, tem algumas passagens de ar, mas, realmente, o caminhão, ele é fechado a maior parte por segurança, ali dentro do veículo, chega a fazer 50 graus durante a corrida. Então, ele falou, realmente, aí, que vai se preparar, tomar bastante água, mas está confiante para essa estreia na Fórmula Truck, tá? Esse é o destaque de hoje, então, será realizado aqui em Campo Grande. Fica o convite para quem quiser ir de Três Lagos, acompanhar pela TV, nos canais de esporte, ou também pelo YouTube, a corrida da Fórmula Truck, às 11h15, no domingo, horário local, aqui de Mato Grosso do Sul, vai poder ver aí os nossos corredores aí participando, e, entre eles, o Márcio Giordano, o piloto que eu pude entrevistar essa manhã e que vai, então, fazer a sua estreia. Esse é o destaque de hoje, Mário, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Gerson. Olha, meu amigo, aqui em Três Lagoas, eu tenho o que dizer, porque isso é verdade, né? Toda vez Campo Grande está calor também, mas aí não se compara aqui na nossa cidade. Estava até falando aqui na previsão do tempo, Gerson, porque não dá tempo, a gente entra dentro do carro, liga o ar-condicionado e não dá tempo de gelar, porque aqui está insuportável de calor. Mas, olha, já quero desejar aí sorte, né, para esses competidores. Eu acho que esse calor, assim, é um fator que pode aí fazer com que, não sei, né, ajude uns ou atrapalhe com outros, porque está intenso mesmo essa onda de calor. Então, desejo boa sorte para os competidores e é muito bom falar contigo, viu? Valeu, Mário. Bom trabalho para você por aí, foi bom falar com você mais uma vez. E é bem como você disse sobre a Fórmula 3, que o piloto que estiver mais preparado para essa corrida, mais preparado para lidar com a temperatura, com o clima aqui em Campo Grande, com certeza vai ter uma grande vantagem. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e a gente se vê na segunda-feira.